TACTA 2X10 TACTA 2X10 Quando eu era moço, sempre ouvia histórias sobre a importância da agricultura. Que a agricultura era a riqueza do Brasil. Que ela era a responsável por alimentar o mundo. Mas lá atrás, tudo era diferente. Trabalho braçal pesado, dia e noite no campo, para garantir o melhor resultado. Homens, mulheres, com muita garra e determinação, sofriam com escassez de tecnologia e informação. E lá pra cá, muita coisa mudou na lavoura. A agricultura hoje é ciência, inovação. E o Brasil se confirma como um dos líderes dessa evolução. Na nossa maior crise econômica, só a agricultura seguiu forte e crescendo. E somos o segundo maior produtor de soja do mundo. Um resultado tão expressivo nasce de parcerias produtivas, trabalho duro e dedicação. Por estar perto de quem produz e ouvindo suas necessidades, é que após muitos anos de investimento e pesquisas, nasceram as primeiras gerações de soja transgênica. Mudando o nosso manejo e alavancando nossa produtividade. Nunca se imaginou produzir tanto. Mas agora nós estamos em busca de mais. Está chegando a terceira geração intacta 2 X10, que vai trazer a nova era da soja para o campo. Essa plataforma conta com ferramentas para auxiliar desde o plantio até a coleta, entendendo as necessidades de cada produtor. E nunca houve um momento mais importante como agora para uma tecnologia como essa. São os desafios do campo e a vontade de fazer a agricultura cada vez melhor que nos movem. Isso é novo o patamar de produtividade. E é por isso que temos orgulho de ser agro e ajudar o Brasil a alimentar o mundo. Obrigado por fazer parte dessa evolução junto com a gente. Nova XD, tecnologia experience. Nova XD, tecnologia experience.